O futuro da mineração em Minas foi um dos temas discutidos no 30º Congresso Mineiro de Municípios. O evento termina hoje e reuniu no Mineirão, na capital, diversas lideranças municipais. A grande preocupação é que várias empresas ainda estão devendo projetos para o descomissionamento de barragens de rejeito. E o prazo está terminando. Além da mineração, a dívida do Estado com os municípios foi outro tema dominante. O secretário de Meio Ambiente fez o alerta no painel sobre mineração, com a presença do Ministério Público, de deputados e prefeitos. Germano Viana disse que 12 das 49 barragens listadas nos planos de descomissionamento estão com cronogramas prontos e entregues ao governo. Os relatórios de ações feitos pelas mineradoras são fundamentais para os planos de encerramento das estruturas, com forte impacto social e de logística, como evacuação de comunidades e bloqueio de estradas. Existe assim todo um aglomerado de potenciais impactos sociais que estão presentes. Então é necessário que a gente receba esses planejamentos para que a gente veja não numa visão singular de cada um, mas que vejamos dentro de uma visão coletiva. O presidente da CPI da barragem de Brumadinho disse que a Assembleia irá cobrar das mineradoras os cronogramas no prazo. A Vale já entregou todos os relatórios previstos. Vamos sugerir ao presidente da Comissão de Meio Ambiente, deputado Noraldino Júnior, que inclusive está participando conosco desse debate, para que ele vá atrás, entre em contato com a Secretaria de Meio Ambiente, busque saber quais as empresas e quais as barragens ainda não apresentaram essas declarações e que ajude a pressioná-las no bom sentido para que cumpram o prazo. Porque isso é fundamental para trazermos o mínimo de tranquilidade às pessoas que estão morando próximo a essas barragens em todo o nosso estado de Minas Gerais. No evento, o prefeito de Brumadinho também fez um apelo ao governador Romeu Zema para que ele salde a dívida de 25 milhões de reais com o município. Os recursos são referentes a impostos como ISS e Fundo de Educação Básica. E a gente vai passar a não ter condições mais de funcionar a cidade de direito. Em nota, o governo do estado reafirmou o parcelamento do repasse, mas informou que os valores estão sendo antecipados, também para Brumadinho e Mariana, que têm necessidades prioritárias, e que o pagamento segue o acordo firmado com a AMM, Associação Mineira de Municípios. Obrigado. Obrigado.